A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 17 a 28 Naquele tempo enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo Mas no terceiro dia ressuscitará A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos Então Jesus lhes disse De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará estes lugares, aqueles para os quais os preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos Caríssimo irmão, caríssima irmã O Evangelho é uma verdadeira caixa de surpresas Cada vez nosso Senhor nos mostra E mesmo quando conhecemos um texto Ele nos abre novas perspectivas para compreender esta revelação Na face de Deus, no seu Filho amado Jesus Cristo, que é Deus com Ele e com o Espírito Santo O fato que nós ouvimos no Evangelho é muito comum Eu quero um cargo, um lugar, uma ajuda, uma presença de alguma autoridade E vou procurar alguém que possa recomendar-me Que tenha o poder de dizer, olha, esta é uma boa pessoa A mãe, que quer o interesse dos filhos, certamente queria o bem dos filhos Mas queria vê-los em posição de honra Os próprios filhos que estavam ali diante de Jesus e nada menos do que Tiago e João São santos, um evangelista E os outros discípulos que ficaram indignados Certamente porque havia uma pontinha de ciúme e de inveja Também nos outros que gostariam de concorrer para ter posições diante de Jesus E a caixa de surpresas é o Senhor que desmorona tudo isso Nós hoje temos na igreja uma graça chamada Papa Francisco E o Papa tem desmoronado carreirismos Busca de posições, busca de fama E como tem feito bem a igreja para que ela se torne servidora E o texto que ouvimos agora Nos recorda a campanha da fraternidade que a igreja vive nesta quaresma O filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos Se Jesus veio para viver assim e ele se tornou o servidor Olhando para ele e com a sua graça Também nós estejamos dispostos a ser Diante de todas as pessoas e situações Homens e mulheres capazes de servir E no serviço estará a nossa alegria Palavra de vida eterna Amém